Teus olhos O teu jeito, a tua voz fala baixinho em meu ouvido São teus dedos, o teu toque O teu suspiro que não sai do pensamento, eu sei que eu não resisto Eu já conheço as manhas e manias, já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia, eu já cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Vem com os teus segredos, mostre os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Vem com os teus segredos, mostre os teus sinais Sem me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço as manhas e manias, já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia, já cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Vem com os teus segredos, mostre os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Eu não te amo como ontem, te amo mil vezes mais Vem com os teus segredos, mostre os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais Te amo e nada mais